Música Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos ao reboot da nossa série de Spelunky. Cara, rolou uma parada sinistra, simplesmente a Steam não salvou os meus dados na nuvem e eu perdi todo o meu save file, perdi todo o meu save game, o que me deixa completamente chateado, mas por outro lado é até bacana porque a gente começa isso aqui novamente, na época eu era extremamente ruim, não que hoje em dia eu esteja bem no game, mas agora eu já tenho um pouco mais de noção sobre o que fazer, sobre o que não fazer, então, legal cara, legal. Eu entrei aqui pra falar que simplesmente nós teríamos lives de Spelunky em breve no canal, lá no meu canal da Twitch TV, obviamente, e simplesmente eu me deparo com isso, né, que simplesmente agora nós não temos mais... O que que eu... Ai caracas, o que que eu tanto gostaria de ter, cara, que era meu save? Faltava 4 personagens pra eu poder desbloquear, eu... Enfim, eu tô triste, cara, eu tô chateado. Porra, sai fora, cara, quer brigar? Tá me zoando? Enfim, vamos nessa! Cara, tem tempo que eu não jogo isso aqui, desde quando eu formatei o meu computador eu não jogo Spelunky, então, vocês podem ver como que eu mando eles matar, né, tá, simplesmente destreinado e tudo que eu faço aqui no game agora já é novidade, então, meu, vamos nos readaptar, vamos nos readaptar. Não sei se vocês ainda têm interesse em ver vídeos desse jogo aqui, eu acho um jogo bacana, tá, eu acho um jogo legal e, assim, eu, particularmente, tenho interesse em jogá-lo, não sei se vocês têm interesse em ver o jogo no mesmo. Olha ali, cara, ali nós já temos a chave e temos a nossa donzela também, então, obviamente, eu vou ter que passar ali de qualquer forma. Não! Caiu, mas já subi. Ai, ok, ok, ok. Então, eu tenho que descobrir uma forma de chegar até lá agora, né? Colocar essa bomba aqui, às vezes eu consigo uma passagem até o outro lado, não tenho certeza. Exatamente, boa, galera. Ok, toma essa, seu nome. Infelizmente, eu vou ter que usar isso aqui. E, meu, tá uma barulheira do cacete, cara. Hoje é dia 12 e, pra quem não manja, hoje tem o início da Copa do Mundo. E a galera tá louca, a galera tá louca aqui no meu bairro. Eu moro num bairro, como eu já disse pra vocês, um pouco mais afastado de Goiânia. E é um bairro meio que de perifa, tá? E, cara, na boa, velho, eu moro num condomínio num bairro de perifa. É basicamente isso que acontece. E, na boa, a galera tá cracuda. A galera tá louca. Tá impressionante isso aqui. Ah, meu Deus, eu vou me sacrificar. Vai. Não, não tem como. Que droga, se eu soubesse, eu já tinha sacrificado o Dondelle e pego o meu primeiro item. Mas tudo bem, né, paciência. Como eu fiz isso aqui extremamente rápido, eu tenho o mesmo é que me ferrar, cara. Espelanque é um jogo que você tem um determinado tempo pra fazer as coisas que você deve fazer, mas você tem que fazer da melhor maneira possível. Olha ali, eu já vejo uma vítima. Vem cá, vítima. Não é você. Não é serve. Ok. Olha que sensação freaking now. Putz, cara. Perfeito. Bom, não sei como que eu vou sair daqui ainda, mas provavelmente vai ser por aqui. Ai, minha bunda. Não faz isso, cara. Meu, o cara vem me pegar por trás? Como assim? Que loucura. Nem beija na boca, porra. Ai, nem faz carinho. Cadê a massagem? Não é assim, velho. Não é só falar relaxa o ânus. É, tem tudo um processo, pô. Hum. Hum. Para de me ferrar. Para de soltar foguete enquanto eu gravo vídeos. Para de me bater. Ai, que loucura, velho. Que frenese. Tá. Mais uma. Perfeito. Droga, morcego. Fica quieto. Maldita teia de aranha me atrapalhando. Mas tudo bem também. Interessante, cara. Por ali eu consigo chegar mais rápido. Mas por aqui eu não gasto bombas, né? Então, acho que eu vou fazer esse caminho aqui mesmo. Olha lá, que beleza. Agora sim nós estamos pegando dinheiro de verdade, galera. Porque tá foda, cara. Nós simplesmente não temos dinheiro pra nada. Fui triste isso aí. Fica aí, donzela. Vem cá, rato. Por essa vocês não esperavam, né? Por essa vocês não esperavam. Sim, dá pra fazer isso. E sim, cara. O rato também te protege caso você leve algum dardo na cara. Que na verdade é uma flecha. Mas tudo bem, vocês me entenderam. Três bombas estava de fato precisando. E simplesmente vamos sair aqui do terceiro e andar com 21 mil, galera. É o valor mediano, tá? Eu deveria, na real, estar com 24 mil, mais ou menos. Ali tem o carinha que ajuda. Eu vou comprar esse carinha, Hard Helper. Porque, sim. Porque, por enquanto, eu não comprei ele. Então, vamos nessa. Olha, o cara é meio boçal, tá? O cara é meio bobinho, mas tudo bem. Toda a grana que ele pegar no decorrer do mapa vai ser sua. Então, assim. É. É. É isso. E. Nossa. O eles, mano. Isso é burro, cara. Que loucura. E, enfim. Ele mata os inimigos também e tal. É legalzinho. É legalzinho. Grande problema. Normalmente, ele quer pegar sua shotgun. Ele quer pegar os itens fodas. Não deixe, tá? O item foda é de você. E não dê. Ok. O que é bom, cara? Já veio até duas pedras azuis ali dentro. Eu só tô com peixe até agora. Assim, em relação a item, nós estamos bem zoados, galera. Eu preciso de alguma coisa. Ah! Filha da garça! Eu não paguei 10 mil. Eu só queria pegar o cara. Mas serve você, né? Ok. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô pra morrer, velho. Eu tô chateado com essa vida. Na boa. Isso aqui não é coisa que se faça com o Mano Elismar, velho. Ah! Toma. Tenho que ficar ligeiro, porque eu não quero levar uma flechada na cara. Perfeito, galera. Vamos sair daqui com duas vidas. Não é necessariamente aquela... Aquela... Ah... O que você quer? Cinco bombas? Onde eu tenho cinco bombas? Ah, eu tinha cinco bombas? Perfeito, cara. Começou a construir o nosso túnel aqui, galera. Droga, eu errei o cara. Perfeito. Temos uma nova arma. Olha que beleza. Cara, eu tinha essa quantidade absurda de bombas. Ou ele pediu uma bomba? Eu não sei. Eu não sei. Essa planta aqui é maldita. Foge. Ela te mata com um hit só, tá? Então... Evita, brother. Evita. Solve o seu... Enfim. Solve a sua rabeta aí. Porque, né? Não é legal, cara. Você morrer com um hit só num jogo que é extremamente complicado. Perfeito. Eu achava que quando eu tava de postas eu levava um hit. Caiu na armadilha. Não! Caraca. Beleza. Ok, você gruda nessa arma. Nossa, Jão. Tô morrendo de medo de morrer. Não quero morrer ainda. Obviamente, desde o início dos primórdios da humanidade do Manoel Esmar, o nosso objetivo principal... É sempre... Interessante. Ué? Ah, o Mercado Negro tá por aqui, galera. Eu vou tentar invadir o Mercado Negro, tá? Tá aqui, ó. É, o Mercado Negro é uma parada do mal. Difícil, tensa pra cacete. Mas se você se der bem lá dentro, você simplesmente se dá bem lá dentro. Porque, na boa, ali você tem jetpack, você tem shotguns. Ai, caracas. Uh! Caguei! Meu Deus, eu caguei demais. Tá. Isso aqui vem pra cá. Eu preciso daquela shotgun. E aí, filhos da garça. Quanto que é isso aqui? Vou comprar esse cara. Truta, vem pra cá. Vem! Perfeito, galera. A primeira fileira aqui já era, tá? Então, eu consegui matar os caras aqui tranquilamente. Não é necessariamente o que eu quero ainda. Esse cara aqui pode me acertar, cara. Não é necessariamente o que eu quero ainda. Porque o que eu quero está aqui! E eu levei um tiro no rabo. Que vacilo. Que vacilo, galera. Bom, mas, pessoal. Bom, pra voltar, eu acho que isso aqui está excelente. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele, por gentileza. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos. Que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. A continuidade da série depende do feedback de vocês. Então, eu gostaria muito que, sei lá, cara. Que vocês me ajudassem. Só lembrando que o link pro meu canal do Twitch está aqui na descrição sempre, tá? Então, se você já quiser ir seguindo lá. Nós vamos ficar bem felizes. Bom, eu vou ficar bem feliz e... Enfim, cara. Lá está rolando várias e várias e várias e várias e várias live streams. Praticamente todos os dias. Obviamente, quando a Oi deixa, né? Porque a Oi é um... É. É um cu. Bom, pessoal. Mas é isso. Divulga esse vídeo nas suas redes sociais. Fala de mim para os seus amigos. E é nós que vamos, chones. Belezinha, pessoal. É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui.